Fala pessoal, Pisele da Arquinaria e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre MVP. Em especial, a gente vai falar sobre como se desenhar um MVP, como se inicia um projeto MVP. Bora lá! Legal pessoal, pra gente começar esse vídeo, é importante só contextualizar o que é um MVP e uma das maiores pisadas na bola aí, tá? Em não se entender esse conceito, tá? MVP nada mais é do que um projeto, tá? Menor, com escopo menor, com foco no core do teu negócio. Ele serve pra provar ou pra comprovar que uma tese, que uma ideia vai dar certo, né? Pra testar isso no mercado antes de você gastar esforço e fazer um produto final, tá bom? Então, no caso de um MVP, ao invés da gente começar pensando ali em entregar o produto final, né? Aquele produto completo, né? Full, com arquitetura completa, com todo desenho, cheio de funcionalidade, né? Com todas as funcionalidades que vai atender um volume gigante aqui de usuários, né? Público masculino, público feminino, enfim. Enfim, né? Você começa a pensar aqui num projeto que vai atender todo mundo, né? Gigante aqui, né? E isso aqui normalmente era a estratégia que era adotada anteriormente. Você fazer um projeto, né? Bem fundamentado, né? Com alicerces aqui rigorosos, né? Pra suportar uma aplicação grande, pra suportar um volume grande de usuários, pra suportar. Perfeito, né? Pensando já no banco de dados ideal. Contratava-se, né? Banco de dados parrudos, robustos. E às vezes o projeto não ia pra frente, né? Ou às vezes o projeto não vai pra frente, né? E aí você tem todo um gasto, né? Todo um investimento que vai aí por água, né? O risco é muito alto. Quando você não conhece exatamente o teu público, o teu avatar, ele não consegue desenhar ali uma aplicação pra ele, tá bom? Então a ideia do MVP é você fazer um projeto menor, reduzido. Só com o core, só com o que realmente importa ali pro teu público, tá? Pro público que você tá idealizando aqui no começo. Então você arranca fora a maioria das funcionalidades aqui e deixa só a principal, só a mais importante aqui, tá bom? Que é o que a galera ali vai usar. Que é pra você também testar o conceito, pra ver se aquele é realmente o avatar que você idealizou, tá? Às vezes você pensa em fazer ali uma aplicação pra um público que tem um poder aquisitivo um pouco menor, né? Com renda mais baixa, então tem um smartphone mais lento e tudo mais. E na verdade quem acaba adotando é um público mais alto. Ou o contrário, tá? Isso pode acontecer em qualquer um dos sentidos aí. Pode se pensar em um público masculino, depois na verdade você tem um feminino mais jovem e tem um pessoal de idade um pouco mais avançado. Enfim, isso pode acontecer, tá? Enquanto você não conhecer realmente o teu público, não testar realmente o teu negócio, isso pode variar, pode variar bastante. Então vamos pro que interessa. Como é que você testa esse conceito? Como é que você faz uma aplicação MVP? É bem simples na verdade, tá bom? Então você lista ali, por exemplo, tudo que a sua aplicação vai fazer. Eu vou dar um exemplo batido, tá? Bem batido por sinal, mas ele é extremamente válido. Vamos imaginar que eu quero fazer o Messenger, né? Um aplicativo de mensageria pra dispositivo mobile. Então eu tenho o celular, né? E eu quero fazer ali um novo MSN, né? Da época antiga, aí quem lembra? Entregando a idade aqui com o MSN. Mas quem lembra, né? Vocês já vão entender já de que aplicativo eu tô falando. Alguém olhou pro MSN e falou assim, poxa, eu quero fazer um MSN pra dispositivo móvel, tá? E aí o cara começou a pensar, poxa, mas dispositivo móvel, ele ainda não é tão rápido, não tem internet tão rápida, né? Não dá pra transmitir ainda vídeo, né? Com a banda da época ali, Malemar era 1G, nem isso tinha ainda, eram poucos megas ali de internet, nem megas eram ainda. Então, poxa, o que eu vou colocar então? Como que eu vou fazer pra transmitir informação, né? Vou fazer um chat tão bem sucedido quanto o MSN na época. Então o que que se pensou? Vamos colocar texto, né? A gente vem aqui, coloca uma caixinha de texto pro cara digitar aqui, coloca um botãozinho de enviar e eu vou ter um chatzinho aqui com os contatos, né? Então, o conceito aqui era ter os contatos do celular, né? Então, tinha os contatos aqui do celular, ele pegava esses caras aqui, usava eles, né? Digitava esse aqui um texto, clicava no botão e a mensagem vinha pra cá. Então, era um sistema de troca de mensagem por texto. E isso aqui, a banda da época e tudo mais, né? A banda de tráfego de dados atendia, né? Então, era o suficiente já pra brincar aí. Com um nome bacana, né? Um nome chamativo que se deu ali pro app, colocou isso pra rodar, né? No mercado e finalizou, né? Depois eles foram implementando novas funcionalidades a esse MVP, tá bom? Que era, por exemplo, de você segurar o botãozinho aqui de mensagem apertada e poder falar, gravar a mensagem e depois ele transmitir essa mensagem e a pessoa ouvir do outro lado. A gente tá falando, lógico, do WhatsApp. Modelo muito bem sucedido e que um monte de gente seguiu depois. E pra quem não sabe, esse app, ele tinha um conceito no começo, a ideia até de poder se formatar o texto, tá? A ideia era poder colocar em negrito pra poder expressar o sentimento ali no momento que você tá ali se expressando, né? tá digitando. E nada disso. Eles chegaram até a fazer alguns testes com isso, mas se provou assim ser uma funcionalidade que ninguém adotou, ninguém aderiu. Então eles, poxa, ia dar muito trabalho fazer, distribuir e tudo mais. Eles arrancaram essa funcionalidade fora. E o WhatsApp faz isso o tempo todo, tá? Eles ficam testando ali pra ver, agora nas mãos do Face, né? Testando ali pra ver o que dá certo, o que não dá, né? O que a galera usa, o que a galera não usa. Então eles vão colocando funcionalidades novas de acordo com o feedback que é dado pra eles. Mas o que importa aqui é o seguinte, tinha-se ali um grande escopo, tá bom? Tinha-se ali um pensamento de um monte de coisa, de colocar mensagem de áudio, fazer uma ligação ali real-time, né? Com imagem, igual o MSN já fazia na época. Tinha-se ali o pensamento de transmitir só áudio, né? Fazer ligação de graça, não pagar a ligação, né? E só com dados. Então já tinha-se todo esse pensamento, só que eles olharam e falaram, beleza, pra testar o conceito, pra provar que isso vai dar certo, né? Usando os contatos do celular ali. Será que se a gente começar ali com o texto, já não, né? É o core. É fazer a comunicação entre as pessoas. Esse é o core. Então focou-se no core e desenhou-se ali uma aplicação pra isso. Então você esquece um pouquinho a complexidade da arquitetura, né? O pensamento detalhado, aquele pensamento que a gente costuma falar pra vocês fazerem aqui, né? Nos nossos conteúdos de, cara, olha o teu avatar, entende quem é o teu avatar, entende o teu público antes de você desenhar a aplicação. Que não é só uma questão de user experience, né? Não é só você dar uma telinha bonita pro teu usuário. É toda a arquitetura por trás, ao tempo de resposta, né? De acordo com o público, você tem que pensar em ter mais processamento em front, em back e etc. Então você esquece um pouquinho disso, na hora que você está falando de MVP. Por quê? Porque o MVP está querendo testar o teu negócio. Você quer ver o seu modelo de negócio, o seu aplicativo. Vai atender, vai ser aderente. Então esquece um pouquinho de todo o resto, né? Dá um foco no negócio. E mais especificamente, você vai tentando fazer perguntas ali do que é essencial. Poxa, e se eu tirasse isso, ia funcionar o aplicativo? Ia. E se eu tirasse isso? Ainda ia? Ia. Então você vai arrancando fora, você pensa no ideal, pensa no final que você quer, o resultado final. Faz o target ali, né? Então você tem que o target, seu app final aqui, ele é isso aqui, cara. Ele é perfeito, né? Ele tem aqui todo um monte de coisa, um monte de funcionalidade aqui, né? E aí você vai perguntando, poxa, o que é essencial? Se eu arrancar esse cara aqui fora, né? Vou continuar atingindo o objetivo primário? Vou. Beleza, então eu já descarto esse cara. Por mais que doa um pouquinho, né? Poxa, queria aquela funcionalidade. Tira lá fora, desapega, né? Pensa no core, pensa no que é mais importante, no objetivo final da tua aplicação. Pra que ela serve? É pra mandar mensagem, é pra fazer comunicação entre dois usuários, né? Pegando ali os contatos do celular, por exemplo. Cara, o que não pode faltar? Qual que é a redundância da redundância da redundância? Cara, mensagem de texto. Beleza, coloca isso lá, tá? Tem um app, né? Você vai implementar um app, vai criar um app do zero. O que não pode faltar nesse app? O que é imprescindível, tem que ter? Beleza, esse aqui é o meu core, né? Você chegou à conclusão do que não pode faltar, esse é o teu core. É ele que você vai implementar, tá bom? É neles que você vai focar. Vai focar com o pensamento de fazer o perfeito, a versão final? Não. Vai focar com o pensamento de fazer uma versão rapidamente pra colocar no mercado, né? Minimamente viável, né? Que MVP é mínimo viable product, né? Então você vai colocar um produto viável no mercado que atenda a necessidade do teu usuário, mas que seja minimalista, né? Arquitetura minimalista, mais simples possível, sem um monte de camadas, sem um monte de pensamento, de boas práticas. Você foca ali no negócio, né? Em entregar rápido, em agregar logo valor ali pro teu usuário final. E à medida que você vai dando certo, aí sim, né? Como você já fez meio desapegado, você vai descartando módulos ali, ou então, de repente, até a aplicação inteira, né? E faz uma segunda versão. A perfeita ainda? Não necessariamente. Você tá em evolução contínua. De repente, você ainda tá conhecendo o teu avatar, ainda tá testando o negócio. Então você vai evoluindo a tua aplicação, né? Fazendo versões novas, de repente, ou módulos novos, como a gente foi falando, ao ponto, né? Se você adotar ali, né? Micro componentização, né? Você consegue fazer pedacinhos mais evoluídos, jogar alguns pedacinhos só, ao ponto de chegar ali numa versão final, tá bom? Quando você tiver a visão do todo, quando você tiver a visão de quem é o teu avatar, né? E conseguir atender ele de forma mais ampla, né? Afinal de contas, hoje em dia, se você não tiver um produto excelente, você é consumido aí por concorrentes. Entra ali, né? Por exemplo, no caso do WhatsApp, um Telegram, né? Já tá começando a morder forte e o WhatsApp, né? Daqui a pouco, já perde o reinado também. Então, isso acaba acontecendo muito, né? Hoje em dia, a moda, ela puxa muito pra cima ali um app e faz outro perder relevância, tá? Então, é importante sim pensar na experiência do usuário, é importante sim estar evoluindo constantemente, mas, no caso do MVP, você tá testando o teu negócio, você tá testando o mínimo. Bacana? Então, essa é a nossa dica de como você estruturar aí o seu MVP. Só um pontinho adicional, tá? É bem importante você olhar o esforço de cada coisa que você tá fazendo, tá? Faz tipo uma regrinha de pareto. Eu não sei se você conhece essa regra. Ela é bem simples. Na verdade, ela diz o seguinte, tá? Que 80% do teu problema, né? 80% do teu problema resolve-se, ali se dá como resolvido, com 20% de esforço. Tá bom? Então, se você focar nisso aqui, isso é o seu MVP, tá? A técnica que a gente tá falando aqui é pareto. Tá bom? Você procurar aí na internet que você vai ver vários conteúdos falando de pareto. Então, você foca, né, nos 20% do teu problema que corresponde ao 80% das necessidades do teu avatar, né? Em relação ao produto que você tá idealizando ali. Legal? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha curtido. Deixa aquele like pra gente. Super abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Abertura